Diretamente é... Responde lá, faca! Sete do gelo e deixa ela dançar Sete do gelo e deixa ela dançar É o cheiro do beat Emplacando mais uma Tipo ilusão de ótica Quando avistei essa mina gostosa Vem com a mina perigosa Ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro Ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência, né? Pois é, me encontrei A mina ralé Eu me encontrei A mina ralé A mina ralé Eu me encontrei Minha futura mulher Eu me encontrei A mina ralé A mina ralé Eu me encontrei Minha futura mulher Ela é empoderada Parece que a pele dela brilha como a lua Fica mais linda e mais bela quando fica nua Pequena sereia se perdeu pelo pirata de rua É o pirata da rua Quantas vidas eu esperei Pra poder te reencontrar O que Deus criou Poder viver Ninguém vai separar Ninguém me separa da minha linda Essa lua é que ela é muito linda, linda, linda linda Usa pouca roupa, roupa, roupa Quando ela passa, passa, passa Água na boca, boca, boca Ela é muito linda, linda, linda Usa pouca roupa, roupa, roupa Quando ela passa, passa, passa Dá água na boca, boca, boca Cat GGM 4.0 Que é o mandrake, mandrake na voz Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportente É bem resolvida, não anda pra trás Mandrake, a personalidade forte Se destaca, porque ela vai no cog Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Dota de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca E nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubóis, do Louis Vuitton Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Dota de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca E nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubóis, do Louis Vuitton Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubóis, do Louis Vuitton Ela para tudo, aqui tudo Desse jeitinho tu choca o pretão Absurdo, ela é muito Muita areia pro seu caminhão Todas em sol e pimenta Chega roubando a cena Black vizinha vermelha Olha o cabelão da morena Sem piadinha, respeite Ela dói numa encrenca Pega a chama no problema E não esquenta a cabeça Deixe ela quebrar Deixa ela cansar Deixa ela viver Deixa ela causar Deixa ela quebrar Deixa ela dançar Deixa ela viver Deixa ela causar Se sai da boca dela que ela não me quer Como eu sempre fui um bom rapaz Vou atrás da bela e atravesso o ilha bela E aceito uma vela pra comigo ficar jaz Eu sou a fera no pique favela Já via no tudo ela querendo mais E a bela tá Mó chave, didate, casquate Queria tá no seu lugar Verdade, maldade Quebra no tudo deixa ela dançar Mó chave, didate, casquate Queria tá no seu lugar Mó chave, didate, casquate Queria tá no seu lugar Verdade, maldade Sete do GM deixa ela dançar Sete do GM deixa ela dançar Eu vou aqui Miami Blue Hoje eu vou de juju Só pra trombar minha gata Ela mora na zona sul Mas pra trombar o tutu Ela vem arrumada Branquinha porta o cabelão Sorriso, sorrisão E das suas porcelana Carolina Herrera é bom E o batom rosê da cor americana Andei estudando essa canção pra você Fui até a arte pra tentar vender clara Menina Quem sabe nós não pode namorar E na pique ela é animal e serve Uma transfusão de prazeres noturno Ela é linda e até cego promete Mas ela sabe que ele é velho na rua Toma cuidado o tubarão vai te papar Toma cuidado o GM vai devorar Toma cuidado, toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado o tubarão vai te papar Toma cuidado o tubarão vai devorar Toma cuidado o tubarão FG Olha o tubo na bunda nessa mina Quando ela passa ela chama atenção Fica passando e chegando o corpinho Jogando essa bunda na minha direção Se eu te chamar você baila comigo Eu te chamei você disse tá bom Só se o DJTM no beat tiver comandando o som Porque ela é brava Cada sentada dela uma pancada E chegou chegando o povo não quer nada E acabou ganhando o coração do seu pretão Porque ela é brava Cada sentada dela uma pancada E chegou chegando o povo não quer nada E acabou ganhando o coração do seu pretão Porque ela é brava Essa bandida é de outro nível Não notar ela é impossível Seu feitiço é irresistível De cima a baixo toda perfeita Eu de Romeo ela de Julieta Na minha nave só tem dois lugares Vou de carruagem buscar minha princesa A minha maloqueira Nvidia A minha maloqueira Yeah aye aa Bom dia, como vai querida? Como vai teu dia? Hoje eu só quero paz, não quero brinde Quero seu amor, não é calor Tô apaixonado por você Fala pro seu pai que eu não bebo cedeja Vou pra igreja, cara firmeza Quando a gente beija, gosto de cereja Vai até o dia amanhecer Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Que é o cara que te ama Comigo te faz tão bem Fala pra ele que eu sou Quem te traz café na cama Que é o cara que te ama Comigo te faz tão bem Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bairro vai comer solta agora É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo